Olá meus queridos, hoje é dia 4 de dezembro, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal para a nossa novena dos 9 meses com Maria, agora já no último mês da novena, indo já ao encontro do final como passou depressa, né? E como é bom caminhar com Nossa Senhora, que ela nos abençoe e nos proteja sempre Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém Peçamos a presença do Divino Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém Levantai, ó portas, os vossos dintéis, levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória Salmo 23, 7 Enquanto caminhávamos, fomos surpreendidos por um bando de malfeitores a assaltantes que pareciam bastante violentos José conversou com eles e eu, em meu interior, rezava e pedia para que nada nos acontecesse Por incrível que pareça, o líder do grupo se emocionou com nossa história E por causa da minha gravidez, resolveu deixar que seguíssemos nosso caminho Foi um grande susto, mas Deus nos protegeu No final da tarde, já estávamos exaustos Quando escutamos o barulho de água de um pequeno riacho Resolvemos parar e passarmos a noite na beira do córrego Encontrar esse riacho foi um presente divino Pois, pudemos nos refrescar e renovar nossas forças Reflexão O cansaço do dever cumprido é melhor que o descanso pela omissão Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria E a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional Por mim, por minha família e por toda a humanidade Sei que minha vida é regida pela tua providência Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante Também me chamas para cumprir teus desígnios Quero ser fiel a ti A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses Também quero gestar o teu filho em meu coração Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo É Cristo quem vive em mim Nesta novena, em que eu acompanho diariamente Os nove meses da Virgem Imaculada Grávida Eu te peço a graça Faça o seu pedido a Deus Pai pela intercessão de Nossa Senhora Eu confio, amo e espero Assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.